Eu não me faço, eu preciso saber a sua vida Eu só queria ir pra encontrar o seu dia Amanhecer me desculpe, só me ver Amanhecer me desculpe, só me ver Amanhecer me desculpe, só me ver Eu quero amanhecer a seu redor Preciso me desculpe, só me ver Amanhecer me desculpe, só me ver Vem que o tempo pode afastar hoje Não deixe tanta coisa pra depois Eu só preciso saber Eu só quero amanhecer a sua vida 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 Eu só quero amanhecer a sua vida